Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje eu trago um vídeo sobre os diários de gravidez de 25 semanas. Bem, o que eu percebi que mudou de 24 semanas, 23 para cá, foi o seguinte, a bebê está mexendo bastante, bastante, eu comecei já a sentir a neném mexendo desde o terceiro mês de gestação, mas agora está nos movimentos mais fortes, ela está chutando bastante, principalmente quando meu esposo fala, quando ele coloca a mão, ela já conhece a voz dele e tudo. Essa semana eu tive, me senti bem mal, senti muita dor, muita dor no pé da barriga, fui ao médico, lá eles fizeram um exame de urina, fizeram ultrassom e graças a Deus com a bebê estava tudo ótimo, mas o desconforto foi muito grande, então eles acharam que era gases e a gente está esperando o resultado de outro exame de urina que eu fiz, né, para ver o que está acontecendo, mas com a bebê está tudo ótimo. Na última ultrassom que nós fizemos, ela estava com quinhentos e quarenta e uma gramas, eu acho que era isso mesmo, não é isso, amor? É isso mesmo, estava com quinhentos e quarenta e uma gramas e o médico falou que ela estava perfeita, estava tudo ótimo com ela, eu fiquei super, super, super feliz. Outra coisa que mudou também, eu estou sentindo muito, 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 muito calor, mesmo as condicionadas estando ligada, estou sentindo muito calor, estou ficando mais ofegante ainda, para falar a verdade, quando eu estava com quatro meses de gravidez, eu já estava meio ofegante e agora eu estou mais ainda, estou sentindo muito, muito cansaço, mas a gente sabe que isso é normal, né? E outra coisa também que mudou bastante, eu não estou conseguindo comer muita coisa, tem coisas que eu enjoei, como a carne, eu sei que eu preciso comer, mas eu não sinto vontade de comer comida de restaurante, eu gosto de comer comida simples, de casa, comida da minha mãe, tipo arroz, feijão e o frango, ou uma carne que a minha mãe faz, é a única que eu consigo comer, mas eu enjoei muita coisa mesmo. Os enjoos aumentaram, no início eu senti enjoo, mas não foi tão forte, tipo, eu não cheguei a enjoar de vomitar, mas no dia que eu vim do hospital, eu acho que foi antes de ontem, foi na segunda-feira, não, no sábado que eu fui para o hospital, quando eu cheguei em casa, lá eles me deram uma injeção na veia, ainda está aqui a marca, aqui na mão, eu tomei lá, foi buscopan, buscopan composto, e aí, gente, quando eu cheguei em casa, eu senti uma ânsia tão grande que eu não consegui segurar, e aí foi a primeira vez durante todas essas semanas de gestação que eu vomitei, assim, forte, chegou um ponto que eu não conseguia mais controlar, não tinha mais nada que eu colocar para fora, aí eu tomei o Dramin, graças a Deus melhorou, ainda estou sentindo um pouco de dor, mas estou tendo um pouco mais de repouso, e vai dar certo, né? Cuidados com o cabelo, o que eu estou fazendo com o cabelo? Eu parei de colorir o cabelo desde que eu descobri que eu estava grávida, tem médicos que liberam a tonalização, ou até mesmo a coloração, eu como profissional, eu não concordo com isso, então assim, eu não estou usando nenhum tipo de química, nada de coloração, nada de tonalizante, nada, 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 deixei meu cabelo como ele está, o que eu estou percebendo no meu cabelo, é que está aumentando a quantidade de cabelo, porque eu tenho bem pouquinho cabelo, isso aqui, minha filha, não é volume não, viu? Porque aqui não tem volume não, quando eu moro parece um pente morado, sabe? Só passeado, não tem cabelo não. Assim, eu percebi que aumentou bastante a quantidade de cabelo, não estou sentindo meu cabelo ressecado, tem gente que fala que fica mais ressecado, os produtos que eu tenho usado no cabelo, como eu trabalho com a linha Diva Crow, então eu estou usando a mesma linha no meu cabelo, eu uso o No Pull Decadence, o Unconditioned Delight, o Super Creamy e o Angel, e às vezes, quando eu não uso o Angel, eu finalizo só com o Super Creamy, e isso tem feito uma diferença enorme no meu cabelo, tenho hidratado a cada 15 dias, eu não vou mentir para vocês que eu não sou aquela pessoa que está hidratando o cabelo toda semana, eu tenho feito muita, muita humectação com óleo de coco, sempre que eu estou indo higienizar o cabelo, eu estou fazendo a humectação com óleo de coco, durmo com a touca de cetim, e os cuidados que eu estou tendo com o cabelo é basicamente isso, bem, e eu fiz o pré-natal, tem uma semana, fui ao pré-natal, e a médica pediu uma outra ultrassom, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou fazer essa ultrassom, ultrassom obstetra com dupler, é isso aí, então eu vou fazer essa ultrassom no dia 13, na segunda-feira, e eu estou muito, muito ansiosa, na verdade estou mais ansiosa ainda para fazer a ultrassom 4D, porque eu quero muito ver a carinha, assim né, na verdade ver vai ser um pouco impossível, mas assim, sei lá, vou mostrar para minha mãe, para minha sogra, para as pessoas, elas vão me dizer como que a neném é eu esqueci de falar para vocês, né, depois eu vou gravar um vídeo mostrando como que está sendo a reforma do quartinho dela que a gente está preparando, eu vou fazer, quando estiver tudo pronto, eu vou fazer um tour pelo quartinho dela ainda falta muita coisa, ainda faltam muitos detalhes, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, Deus vai providenciar tudo e, bom, é isso que tem mudado, é alimentação, já falei sobre alimentação, é, está mexendo bastante, calor insuportável aí outra coisa, o que está acontecendo, eu estou muito estressada, sabe, tipo, assim para mim, está sendo assim então está, está mexendo demais com os meus hormônios, não sei o que está acontecendo eu estou muito estressada, não estou tendo paciência para muita coisa, mas eu tento me controlar porque eu sei que isso não faz tão bem para a neném, né, mas está dando tudo certo, graças a Deus em relação à válvula da cirurgia que eu tive hidrocefalia, gente, está sendo tranquilo não estou sentindo nada, os médicos falaram que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver a gestação com a válvula, mas tem pessoas que tem a válvula e fala que sim, que não podia engravidar ou que estava sentindo, quando engravidou, algumas pessoas falam que sentiu muito desconforto eu não estou sentindo nada, assim, em relação à válvula, graças a Deus, está sendo super tranquila a minha gestação e é isso que eu tenho para falar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês o tamanho da barriga e depois eu volto com mais vídeos, eu quero gravar como eu falei o turno pelo quartinho dela, eu quero fazer um vídeo também, eu acredito que na próxima semana eu já libero os cuidados que eu estou tendo com a pele durante a gestação e mostrar os produtinhos que eu estou usando pessoal, deixa aqui nos comentários alguma pergunta que vocês tiverem, alguma dúvida compartilha esse vídeo com as suas amigas para ajudar na divulgação deixa um like, que é para eu saber que vocês estão gostando dos tipos dos vídeos que a gente está postando aqui no canal o que, depois de estar crítica construtiva, a gente aceita, não tem nenhum problema a gente quer melhorar e quer que vocês gostem do canal e do conteúdo dos vídeos, né? e é isso, podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem muito obrigada por assistir esse vídeo se inscreve aqui e é isso aí beijos e até o próximo vídeo fica agora com a barriguinha e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto